Senhoras e senhores, olhai-nos, repensemos a tarefa de pensar o mundo, e quando a noite vem, vem a contrafação dos nossos rostos, rosto perigoso, rosto pensamento sobre os vossos atos. Há muitos os poetas lembrariam que o homem não é para ser engolido por vossas gargantas mentirosas, e sempre um ou dois dos vossos engolidos deixarão suas heranças, suas memórias. A ideia, meus senhores, e essa é mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas. Cantando amor, os poetas na noite repensam a tarefa de pensar o mundo, e podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente, no amante fazedor da palavra, do que na mão que se esmaga. A ideia é ambiciosa e santa, e o amor dos poetas pelos homens é mais vasto do que a voracidade que vos move. E mais forte há de ser, quanto mais par com os vossos olhos possa parecer. Este é o canal Paz e Bem. Hoje ouvimos um trecho de Poemas aos Homens do Nosso Tempo, de Hilda Riusti. Hilda de Almeida Prado Riusti foi uma poeta, ficcionista, cronista e dramaturga brasileira. É considerada pela crítica especializada como uma das maiores escritoras em língua portuguesa do século XX. Vamos ouvir novamente? Poemas aos Homens do Nosso Tempo, de Hilda Riusti Senhoras e senhores, olhai-nos, repensemos a tarefa de pensar o mundo, e quando a noite vem, vem a contrafação dos nossos rostos, rosto perigoso, rosto pensamento sobre os vossos atos. Há muitos os poetas lembrariam que o homem não é para ser engolido por vossas gargantas mentirosas, e sempre um ou dois dos vossos engolidos deixarão suas heranças, suas memórias. A ideia, meus senhores, e essa é mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas. Cantando amor, os poetas, na noite, repensam a tarefa de pensar o mundo. E podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente, no amante fazedor da palavra, do que na mão que esmaga. A ideia é ambiciosa e santa, e o amor dos poetas pelos homens é mais vasto do que a voracidade que vos move. E mais forte há de ser quanto mais par com os vossos olhos possa parecer. Agora, o nosso momento de meditação. Já sabemos, o primeiro toque do sino indica o início e o segundo o fim. Vamos procurar sentar com a coluna reta. Fechar os olhos. E respirar profundo e lentamente. E respirar profundo e lentamente. E respirar profundo e elevar profundo. E respirar profundo e кому Мне I Изmaiara, e melhorar sobre o desv Awakens. E ativar fo fofo. E serem para si mesmas 후. E quimento, amém. E os estrem1 balão. E quando, amém. Paz e bem.